Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou preparar uma geleia de amora e olha como está linda essas amoras bem vistosas Vou lavar ela em água corrente para tirar a soeira e higienizar bem essas amoras E olha que linda que estão, aqui pessoal eu vou estar usando ela com o cabinho mesmo, tá bom? Mas se vocês preferirem pode curar e olha que lindeza que está bem madurinha e bem docinha que está essa amora E agora vamos preparar, aqui eu tenho 3 xícaras de amora e a minha xícara mede 240 ml Vou estar levando na panela, de preferência pessoal com a panela mais grossa que você tiver na sua casa, tá bom? Vou colocar tudo aqui, ligar o fogo e vou estar colocando 2 colheres de sopa do adoçante xilitol Vou misturar aqui com uma espátula, esse adoçante com as amoras e vou deixar ferver um pouco Se preferir, vocês podem bater tudo no liquidificador, vai ficar gostoso também, mas eu prefiro fazer assim Passado alguns minutos, começou a ferver e olha quanta água ela soltou Agora eu vou deixar ela cozinhar aqui junto com essa água até ela começar a desfazer Aqui já está diminuindo um pouco a água, vou deixar secar toda essa água E há um cheirinho aqui na minha cozinha, está muito gostoso pessoal E olha como está ficando linda essa geleia Faz aí na sua casa, que eu tenho certeza que a sua família vai gostar Aqui ela já está pronta, já secou toda a água E olha que bonita que ficou essa geleia Vou desligar o fogo e vou passar em uma travessa para vocês verem O resultado foi esse, olha como ficou linda Eu convido a vocês a deixar o seu joinha para ajudar aqui o canal Ative o sininho em todas para receber todas as nossas dicas e receitas Compartilhe essa receita com sua família e seus amigos, tá bom? E olha, vou colocar aqui para estar experimentando Essa geleia de amora feita com adoçante xilitol Que ficou muito gostosa mesmo É uma delícia a geleia de amora feita com adoçante O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Deus abençoe a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui E até o próximo, tchau!